Lugares mais que cerários São territórios da fala Um jeito de estar no mundo Sem ter-se em si somandá-la Memória, sonho, destino Espaços mais que profundos São Bita, Mirari, Passargada Trincheiras no chão cavadas Lugares que se descobrem Dos melandros da palavra Adivinham pelo avesso O desejo estende as asas Refoga todo o silêncio Atravessando mortaças Ganhando espaço leveza Onde o horizonte se alastra Meu lugar não pede mapas Mas desafia fronteiras Quando descer as janelas Por onde a luz jorra inteira Ilumina essa palavra Que mina alvoroce e queda Não quero chegar primeiro Apenas desejo Trazer aceso meu lugar de poeta Não quero chegar primeiro Apenas desejo Trazer aceso meu lugar de poeta Inscreva-se no chão Apenas desejo Apenas desejo